O Universo quer que você esteja com alguém. Pode haver alguém na sua vida, agora. Então, pregunte aos signos do Universo que ela é a pessoa. Boa tarde, que você me correciona. Bom, ontem eu passei o dia com os meus avós, né? E foi muito importante pra mim, assim, perceber o ciclo da vida. Meus avós fizeram parte da minha criação, né? Passei boa parte da minha infância na casa deles. E eu era uma criança que eu sempre dei trabalho pra comer. Não por não gostar da comida nem nada, mas eu me distraía. Aí eu ficava duas horas pra comer um prato de comida. Eles tinham que ter muita paciência e comer comigo e dar na boquinha, enfim. E ontem eu vi como a vida, ela é cíclica, né? Porque meu avô já tá com 90 anos e ele precisa fazer fisioterapia. Pela questão da idade e, principalmente, depois da pandemia, ele perdeu muita mobilidade por não sair de casa. Enfim, e o fisioterapeuta chegou lá e meu avô começou a fazer uma birra. Literalmente uma birra. Que não queria fazer, que não ia fazer o exercício e tudo. E eu, como estava ali com ele, comecei a falar Poxa, avô, eu vou fazer os exercícios com você, porque meu personal ficou em São Paulo e eu tô aqui no Rio, tô parada. Vamos fazer. Vamos. Um, dois. Isso muito bem. Força. Caramba, avô. E eu fiquei vendo que eu falei, caramba. Como o ciclo da vida, né? Meu avô sempre foi uma figura masculina muito forte, muito importante na minha vida. E ali, por um momento, por mais que ele ainda seja meu avô, lógico, é como se os papéis tivessem se invertido, sabe? E até pra comer mesmo, né? Ele já tá com, né, sem alguns dentes, então ele tem que comer de colher, comer papinha. E eu fiquei pensando muito, assim, nesse percurso, né? Primeiro, grata de poder estar ali cuidando deles, ao mesmo tempo que é uma sensação muito estranha, né? Porque sempre a gente olha pai, mãe, os avós aqui, e hoje vendo, como eu falei aqui, né? O papel um pouco invertido, assim, né? Agora, minha vez de cuidar, de fazer, ver como nós nascemos, né? Tem a fase bebê, criança, adolescente, adulto, idoso. Claro, se o ciclo da vida, né, for completo, como é o caso deles. Há pouco tempo, com certeza, a minha percepção pra vida e pras pessoas que estão ao meu redor, é... mudou. Tenho ficado muito mais... mais atenta, assim, né? E até... tá mais próxima mesmo, né? Enfim, gente. É uma coisa que mexeu comigo. Minha terapia foi ontem, então não consegui falar sobre isso ainda, porque se a minha percepção for depois, vou deixar pra semana que vem. Mas quis aqui fazer uma terapia aberta com vocês. Não, mas... eu acho que todo mundo passa por isso, né? Acho que é a única certeza da nossa vida. É claro que se não tiver intercorrências, eu acho que o caminho é mais ou menos esse, assim. Você está se sentindo confiante e pronto para tomar mais riscos. Você está se sentindo, como se você finalmente está chegando em sua poder e você está pronto para tomar o mundo e mostrar o que você tem. Então, vamos lá. Você está procurando a vida que você quer, você se sente feliz sobre a sua vida e onde está indo. Tem massagem, ali ó, quem fez, é o responsável, tá rindo, tá rindo, ele tá rindo da desgraça, vem aqui, vem aqui, tá achando bonito, ó lá. Coisa linda, sucesso absoluou. Gente, socorro. 34 minutos. Achei mais duas músicas da primeira vez. Humilhadas. Já me enxudei. Vamos encerrar, então tá. Então a gente tem duas músicas, uma que a gente já fez. Hoje é dia do flamenguista, tô aqui já devidamente uniformizada, mas cara, paralelo a isso, tem que contar uma história que eu esqueci esses dias. Minha avó adora ler, né? Ela faz palavra cruzada, essas coisas. Eu falei, ah, eu ganhei vários livros de vocês, né? Aí eu falei, ah, vou levar um livro que eu ganhei aqui pra minha avó, pra poder distrair ela e tal, não sei o que. Aí levei o livro. Aí nisso que eu levei o livro, que se chama A Cama na Varanda. Eu não li o prefácio, eu não li nada, só levei. Aí eu vejo que ela tá ali, aí começou a ler uma, duas, três. Na décima segunda página, ela, ô minha filha, te agradeço o livro, mas acho que eu já não tenho mais idade pra isso não, né? Acho que meu tempo já passou. O livro fala sobre poliamor. Cara, eu tô sentindo muito ridícula fazendo esses vídeos recente, porque é bem, ai, nada, né comigo, percebe que eu tô sendo bem desajeitada, mas eu nem uma capoeira. You keep seeing specific number sequences. No café, eu vim provar o verdadeiro café da Colômbia. Vamos ver se é bom descobrir aqui. Bom dia, Kimbos. Como é que vocês estão nessa segunda-feira? Já tô aqui, ó, na Labuta. Nossa, ontem eu assisti um filme na Mostra de Cinema aqui de São Paulo. Uma animação, na verdade. Muito, muito, muito legal. Muito profunda, muito sensível. Se chama Os Bizarros Peixes das Fossas Abissais. Mas vai estrear só no ano que vem. E, de novo, tô falando aqui da importância de ir e de assistir o cinema nacional. As Cotas de Tela é um filme que demorou dez anos pra ficar pronto. Dez anos. De foco, de sonho, de investimento. Foram oito mil páginas de desenho. Não, um trabalho, assim, surreal. E eu não quero dar spoiler, mas... É um filme muito sensível, assim. Mexeu muito comigo. E eu venho falando muito, né? Já dando um mini spoiler da relação com o meu avô, com a Galice. Então, é um filme que, através... Trata de um tema muito importante. Não sei, me identifiquei muito. Não quero ficar falando aqui, mas ano que vem, quando eu puder divulgar, vou divulgar aqui. Quero todo mundo enchendo as salas de cinema pra ir assistir. Fora isso, vamos que vamos, né, gente? Segunda-feira. Outra coisa, antes que eu me esqueça. Vocês já assistiram a série Fim, do Globoplay? Eu li esse livro da Fernanda Torres. É um dos meus favoritos. Adoro a escrita dela. E a temática também é sobre isso, né? Enfim, sobre a velhice, sobre outra perspectiva de vida. Eu só vi dois episódios e, assim, eu quero devorar. Muito legal. Assistam também, fica aí a dica. Eu falei que não ia dar muito spoiler do filme. Mas, enfim, eu tava de tensão porque tem uma parte que lembrou muito a minha personagem, a Luísa, né? Com a questão da amnésia. Porque eu lembro que quando a gente gravou a cena, que o personagem do médico dá o diagnóstico pra Luísa, né? Quando terminou, todo mundo ficou muito emocionado, né? Porque a gente ficou pensando que a Luísa esqueceu o casamento, esqueceu o nascimento do filho, esqueceu a relação dela com a Valentina. E isso que faz, as nossas memórias que fazem a gente ser quem a gente é, né? Que constrói a nossa personalidade, os momentos especiais de alegria, de tristeza. E aí no filme tem uma parte que fala exatamente sobre isso, né? Que nós somos as nossas memórias, as nossas experiências. E quando você perde isso, você perde um pouco a referência de quem você é. E aí foi muito legal, assim, assistir, né? Ai, gente, tenho saudade do nosso Stupid Life. Mas, ó, já já a terceira temporada tá chegando. Ai, eu tô animada. Você está começando a ver como o universo está trabalhando para você. Sim, it's coming really soon. I don't know the date yet. I think they don't want to tell me because I'm the queen of the spoilers. But I know it's coming soon. No, pero io lavorato confedes in senhoneiro. Ah, me manca a Itália. Então, eu tenho muitas pessoas que me inspiram, assim, né? Dentro da minha profissão. Tenho pessoas da minha família que me inspiram também. Meu avô, muito com a história de vida dele. Minha mãe. Mas, ultimamente, assim, eu tenho sido inspirada muito por coisas que estão acontecendo no dia a dia na minha vida. Por exemplo, ontem, na Mostra de Cinema de São Paulo, né? Veio que o diretor, que o filme demorou 10 anos para ser feito. Imagina o foco, a determinação, a persistência, o não desistir, o se adaptar. Isso me inspira. Eu peguei um Uber também ontem. E a gente estava conversando, né? Sobre o fato de estar todo mundo cansado da correria. E ele contou uma história de vida do irmão dele, assim, né? Que, enfim, sofreu um acidente, ficou paraplégico. E uma dele falou, nossa, tudo que eu queria era estar cansado. Cansado para poder trabalhar. Então, esse é o tipo de coisa que vai me inspirando, sabe? Que eu vou pegando no dia a dia e levando para mim. Olha, gente. Até que não seria uma má ideia, não. Tagarela do jeito que eu sou. E sempre gostei de conversar, de bater papo, discutir vários assuntos. Isso é interessante. Vocês iam gostar? Então, gente. Acho que reality de convivência, não. Eu já morei com muita gente quando eu morava fora do Brasil. Então, essa experiência está vista. E eu moro praticamente seis anos sozinha, né? Então, você já fica mais cheio de mania, coisa de banheiro, comida. Até o jeito de lavar a louça. Então, eu acho que... Assim, não. Uma vez eu fiquei com muita vontade de ir num programa, tipo, sei lá, No Limite. Porque tem prova. Prova de resistência, de foco e tal. E isso eu gosto, assim. Mas esses dias eu estava fazendo uma trilha. E aí, começou, tchau, tipo, lá buraco de cobra, essas coisas. Eu comecei a ficar com medo. Né? Sei lá. Você vai ficando mais velho. Você vai começando a ficar mais receoso. Tipo, nossa, eu trabalho com o meu corpo, com o meu rosto. Se eu me machucar, não sei o quê. Mas eu não sei. Acho que eu não dou conta. Imagina, gente. Eu tô me iludindo aqui, achando que eu não dou conta de um programa tipo de nome imediato. Então, muitas. Mas eu tô assistindo, eu falei pra vocês, a série Fim, né? E tem a Marjorie este ano, Débora Falabella e Laila Garraal. Se eu tivesse ali, no meio dessas mulheres, venci na vida. Eu ia adorar, adorar, adorar. E tá querido pra lugares, assim, bem diferentões, sabe? Boletos, conta pra pagar, aluguel, cartão de crédito. Acho que nós vamos por aí. Comer. Menina, você acabou de me lembrar que eu tenho que avisar pro Vajarinho que eu voltei. Minha filha, onde é essa beca? Você não está fazendo os mesmos mesmos que você passou na sua vida. Com certeza. Com certeza, assim, né? Completou um ano agora. E eu vejo muito que é um processo, né? Que às vezes eu penso, nossa, mas já tem um ano. E às vezes eu ainda chovo e sinto saudade. E eu até trabalhei isso na terapia, né? Não é, nossa, mas já tem um ano. É, nossa, só tem um ano. E é um processo que vai durar pra vida inteira. Mas, sem dúvida, hoje em dia, minha relação com os meus avós, por estarem idosos, com as pessoas que eu amo, me fez ficar mais sensível. Até comigo mesma, sabe? No caso do meu pai, que foi um câncer de próstata. Então, ter esse autocuidado, né? Às vezes a gente fica enrolando. You're no longer afraid to be alone. Perto da praia, com certeza, gente. Com certeza. Isso é um campo que eu lembro o futuro. Trabalhar muito. Na verdade, como boa capricornana, eu pretendo passar, né? Muitos anos da minha vida trabalhando. Inclusive, durante os meus 50, depois dos meus 50. Mas gostaria, assim, de morar, sabe? Tipo, perto da praia, na Bahia ou em algum lugar do Nordeste. E achar, nossa, vamos fazer um longa. E eu vou, viajo, passo longa e volto pra minha casinha. Ai, mega desculpa o natural. Nossa, gente, eu adoraria passar um carnaval aí. Adoraria. Tenho muita vontade de conhecer. Eu criei a Luísa, Ariana. Keep experiencing meaningful coincidences. I think of basic needs a shower. I love to shower. Sabes que é linda. Fico em dúvida se você está agitando ou câncer. Amanhã ou quarta-feira, vou fazer isso. Como você descreve trabalhar com uma estúpida em três palavras? Obrigado. Eu trabalho muito. Não, eu estou brincando. Em três palavras. Disciplina. Focus. Que é o mesmo, na verdade. É difícil dizer apenas três palavras. Porque eu aprendi muito lá. Isso mudou minha vida. Foi uma oportunidade para mim, como uma actriz. Não só sobre a atividade, mas também sobre a compreensão. Como o estúdio funciona. E eu estou muito orgulhosa por tudo que nós levávamos lá. E todas as chances que nós tivemos. E por minha bela Luísa. Menina, nunca fui. Mas você acredita que quando eu era criança, uma vez, eu participei de um sorteio no shopping. E eu ganhei duas passagens para a Fortaleza. Só que eu devia ter, sei lá, uns 12 anos de idade. Não podia ir sozinha. Tinha que esperar a época de férias do colégio. A companhia aérea faliu. Nunca fui para a Fortaleza. E era meu sonho. Nossa, gente. Estou só o pó da rabiola. Estou cansada. Cheguei em casa já. Mas eu estou adorando responder as perguntas de vocês. Tem muitas perguntas legais ainda para responder. Continuo respondendo mais um pouquinho. Ou já deu de botar a minha cara aqui hoje? Às vezes eu sumo. Mas aí quando eu boto, também, ó. Tá, o sim ganhou. Então é aquela, né? Só porque eu queria falar mesmo. É, vou responder mais algumas, ó. Que aí também não fica chato para quem votou, não. Enfim, eu não tenho certeza. Mas a primeira memória que eu lembro no cinema foi assistindo os Flintstones com a minha avó. Num cinema que nem existe mais. Lá no Largo do Machado. Sim, foi um desafio. Porque a Luisa é uma personagem. Especialmente na primeira temporada. Que tem muitas linhas. Porque ela é uma mulher. Mas ela é também uma adolescente. E ela é uma mãe. E ela não lembrava isso. Mas o seu corpo sabe. O mesmo com a relação com Valentina. Ela é uma esposa. E ela está lutando com a sua mente e o seu coração. Então, em cada cena, nós tivemos que trabalhar com essa contradicção. Com esse conflito que ela tem dentro dela. E também, as escenas sobre o ataque de panache e o aborto. Era muito profundo. E eu tive que pesquisar minhas emoções para dar vida a Luisa. Mas eu estou muito orgulhosa. Você finalmente se sentiu à paz com você. Minha espanha é muito ruim. Mas sim. Sim, eu acredito em Deus. Eu tenho uma conexão muito forte com a minha espiritualidade. É uma coisa que eu tenho de família. Sempre desde muito jovem. Eu penso que a fé é muito importante e necessária para a vida. Porque a vida é dura. E muitas vezes a fé te ajuda a semexar. A despertar da cama e fazer o que você tem que fazer. Eu acredito em milagres. Eu vivi muitos milagres em minha vida. Então, eu tenho uma conexão com esse cedo. Eu não falo francês. Eu fiz um pequeno. Um pequeno. Eu fiz uma terapia muitas vezes em minha vida. Muitas vezes. Mas como eu vivia fora de Brasília, era um pouco mais difícil. Mas quando eu voltei a viver aqui, como eu tenho uns seis anos, Eu comecei e sigo fazendo uns períodos um pouco mais, uns períodos um pouco menos. Depende do trabalho, depende do tempo, da disponibilidade. Mas agora tem como uns três anos que eu faço, que eu faço. Ai, estou cansada. Seguido. Olha, tem umas caixas de recebidos aqui em casa. E tem uma caixa ali que eu acho que tem cara de cevinho. Eu vou abrir ou amanhã ou na quarta. Tomara que sim. Fiquei sim, gente. Fiquei. Eu acho que toda morte prematura de uma pessoa jovem sempre me pega muito, né? Porque eu acho que as pessoas mais idosas, de uma certa forma, fizeram o percurso da vida. É o caminho natural das coisas. Mas quando a vida é assim, interrompida, isso sempre mexe muito comigo. Eu sempre fico muito pensando sobre isso. Eu confesso que esses últimos três dias eu pensei bastante. É como a nossa vida realmente, cara. É um sopro, é um suspiro, assim. Ah, there are a few things, I think. The fact that I don't have to pay the bills and I don't have to worry about work and money and everything, you know? But now talking seriously, I think when you are young, when you are a child, you are more spontaneous. You don't judge yourself a lot. It's not that heavy, you know? You don't care about others' opinion. I think like has a sense of freedom that sometimes I miss that because when you are growing old, you start to be more concerned about the things and you get more anxious and sometimes more depressed. And when you are a child, you are just living, you know? You play, you don't care what other people think. You are just like being yourself. Caramba, fiquei tocada agora, que legal. Fico feliz que de alguma forma que eu divido aqui com vocês, estou aí plantando uma sementinha da arte. Vou continuar dividindo sempre um pouquinho de cinema, teatro, das coisas que eu assisto. Obrigada. Cara, amizade pra mim é uma questão de sobrevivência, assim. Acho que todos os momentos mais difíceis que eu já passei na minha vida foram sempre os meus amigos e minha família que me deram a mão, assim. A mão. Eu digo que eu sou muito sortuda, que Deus sempre colocou no meu caminho amigos e pessoas maravilhosas que eu sei que eu posso contar pra qualquer coisa. Então, eu sou muito grata aos amigos que eu tenho, com certeza. Não sei, eu não tenho. Ai, mas eu acredito que... Eu acredito que é possível sim. Eu acho que tudo vai da forma que você encerra o relacionamento, né? Acho que se você encerra de uma forma com respeito, com cuidado, com carinho, né? Dá pra manter sim. Talvez necessite de um tempo, né? Pra você ir descolando daquela relação e aí se transformar numa amizade. Mas essa é a minha opinião, gente. Isso é uma mania que eu adquiri na juventude, porque uma vez eu faltei aula e pegaram o cabo de vassoura e botaram de cabeça pra baixo. Falaram que era eu, por causa do cabelo todo espigado da vassoura. Meu cabelo era ondulado e foi o auge da chapinha, da escova japonesa, das progressivas e tal. Então, eu ficava muito incomodada do meu cabelo estar sempre cheio. Então, eu criei mania de ficar passando a mão pra ir abaixando ele. Eu lembro que a minha avó me falava assim, para de ficar mexendo no cabelo. Toda hora você tá com mania de estar mexendo no cabelo. Mas é uma coisa que ficou. E hoje, por mais que eu aceite o meu cabelo natural, uso ele natural. Eu acho que no inconsciente, né? Ainda fica essa preocupação. Tô aqui fazendo vídeos, stories, me sentindo exposta. Então, eu tenho essa mania de ter que ficar me ajeitando. Olha, vários, mas o dia que eu e a Boiara a gente chegou na porta do pódio delas... Ai, já vou ficar toda emocionada. E que tinha uma galera ali, sabe? Tipo, esperando a gente e tal. Eita! Eu fiquei assim, sabe? Ver que o nosso trabalho teve o poder de tocar tantas pessoas, sabe? Eu acho que esse é o trabalho do artista. Fazer com que as pessoas se identifiquem. Então, aquele dia, pra mim, assim, foi inesquecível. Com essa, eu me despeço, galera. Fiquei mexida aqui. Vou tomar um banho. Jantar, descansar, que hoje o dia foi longo. Olha, eu mexendo no cabelo de novo. Acho que eu nunca falei tanto aqui nesse Instagram. Hoje, meu ascendente em gêmeos tá... Tararararata, tá garela. Acho que é muito legal trocar com vocês. Ainda tem várias perguntas muito legais, muito interessantes. Você já conhece o que você quer em um relacionamento. Obrigado, galera. Obrigado, pessoal. Se inscreva-se e inscreva-se e inscreva-se. E se inscreva-se no canal do YouTube. Eu amo, tchau. Tchau.